Aí nós vamos para quinto bloco, que é fontes de receita. Esse bloco você tem que entender quais são as alternativas de oferta que você tem, quais são os serviços que você tem a oferecer de valor agregado, sempre alinhado à proposta de valor, aquilo que você tem de diferencial que a tua concorrência não te alcança. Então, quanto que o cliente está disposto a pagar por essa proposta de valor? E aí você vai precificar isso. Essa precificação é que vai dar direito a você a estruturar o teu negócio e cuidar de todas as suas atividades, seus recursos, como você vai remunerar seu parceiro e você vai montar a sua estrutura de custo. É o outro lado, é o lado esquerdo do teu bloco Canvas. E aí